E aí meus amigos, mais um videozinho rápido no canal, hoje vou mostrar para vocês o esquema para você instalar no seu carro ou na sua moto, esse bloqueador de presença galera, da marca Lock Ele tanto sai para carro como para moto galera, aqui é o que vem dentro da embalagem, eu comprei no Mercado Livre galera Tem o controlezinho de presença, na hora que você sair do seu carro ou da sua moto, você bota um chaveirozinho para esconder ele em algum canto galera Quando ele se afastar do veículo, seu carro vai bloquear e vai morrer Se Deus me livre alguém de tomar seu carro de assalto, você está com o controle, quando o carro se afastar, o carro vai estancar Vai cortar o combustível, porque está ligado no fio da bomba de combustível galera É isso aí, vou mostrar para vocês aqui o que vem, vê esse controle galera Que é o controle de presença, só vem um controle Aqui é a central É a centralzinha, aqui é a antena, fio da antena Vem o manualzinho de instrução dentro Mostrando o esquema da ligação galera, dá para você ver aí Vem uma sirene Sirenezinha, para você ligar Junto com o bloqueador E aqui é o chicote É o chicote Tem o porta fusível Aqui tem o porta fusível Vou mostrar para vocês aqui, eu já deixei marcado aqui galera Para me explicar bem direitinho para vocês como está lá Aqui você vai pegar esse chicotezinho que vem, vai ligar ele aqui na central Ele só tem uma posição galera, se você botar do outro jeito não entra Só entra em uma posição, isso é bom para ninguém colocar errado Encaixa Aí tem essa capazinha Proteção para não entrar água Mas é bom você quando está lá, passar uma fita isolante Mostrar para vocês aqui os fios Vamos começar Vamos começar aqui por esse rosa Laranjado Laranja galera Laranja Ele vai direto para o porta fusível Aí sai aqui Esse é O corte da bomba Isso é do corte da bomba Você vai cortar seu fio lá da bomba Corta ele Aí você vai ligar uma ponta lá e outra cá Da onde você cortar lá Um para o lado ou para o outro Tanto faz galera, um lado ou outro Não faz diferença não Esse laranjado É o corte da bomba O vermelho O vermelho que sai Passa pelo fusível Vai ser ligado num fio positivo Da bateria Você procura um fio positivo No carro lá onde você está instalando Ou se não você puxa direto para a bateria Mas onde você vai colocar ele Com certeza tem fio positivo lá Com corrente direta O vermelho Esse preto Neutro galera É o negativo Você vai ligar Na lataria do carro Ou em algum neutro Que você encontrar No seu carro Vamos para o próximo Marrom Esse marrom galerinha Esse marrom É o pós-chave Você vai procurar o pós-chave Do seu carro Da sua moto E vai ligar E vai ligar esse marrom Pós-chave Vamos para esse branco Branco galera Você vai ligar No vermelho Da sirene O vermelho que sai da sirene Você vai ligar nesse branco Tem muita gente Que prefere Não botar a sirene Galera Mas se você for ligar É o branco Que sai daqui do chicote Liga com o vermelho E o branco Que sobra aqui da sirene Negativo Você vai procurar Um negativo Um neutro Para colocar ele Galera Não tem segredo O azul Se for instalar No carro Galera É da porta Do interruptor Da porta O azul Interruptor Da porta Do carro Você procura Lá o fio Se você for usar Em moto Não precisa É isso aí galera Muito simples Está vendo aí A instalação É um monte de fio Mas é muito simples Galera Instalar um Um bloqueador desse Qualquer coisa Se você se enrolar Tem o manualzinho Ensinando bem direitinho Mostrar para vocês De pertinho aqui Olha aí galera O esquema de instalação Lembrando que você For instalar ele no carro Galera Tem que botar um relé É recomendado Botar um relé Para fazer o corte Está vendo aí O esquema do relé Você Foi instalar Dá um print No vídeo Dá um Play Galera Aqui Essa é a instalação Mas quando você compra Vem esse manualzinho Explicando bem direitinho É isso aí galera Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar Aquele joinha Para fortalecer Nosso canal E até o próximo vídeo O próximo vídeo Obrigado.